Eu estou muito orgulhosa do meu país por ter oferecido todo esse suporte, por ter ajudado a gente. Realmente é muito incrível ver o Brasil apresentando um povo, mesmo fora do seu país original, e é com muita satisfação que a gente está indo para casa, muito aliviadas, né? Realmente era tudo o que a gente estava precisando nesse momento, e o país não destrutinou a gente, muito ao contrário, resgataram a gente numa situação tão vulnerável. Eu faço as palavras da Elana às minhas, porque me sinto orgulhosa de ser brasileira, e o alívio não tem como explicar de poder contar com o país no momento. Eu quero agradecer a Cursa Aérea, ao governo, a todo mundo que está participando da superação, que é difícil, mas está sendo muito boa. Obrigada. 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 Obrigada.